Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês. E na oportunidade, quero pedir a vocês para se inscrever no canal e dar um joinha para ajudar no vídeo. Tá ok? Vamos lá. Nós estamos hoje com essa máquina aqui, Linus, não está tendo carga para carregar o eletrodo. Aí isso vem escrito na máquina, né? A empresa trouxe para a gente. E eu vim aqui, liguei ela, pedi aqui nos bordos, estava vindo a tensão, a tensão normal que ela tem. Mas só que quando eu ia soldar, o que acontecia? Ela vinha fazendo isso aqui, pipocando, só pipocava aqui assim, está vendo? Ela só pipocava assim, ela não abriu o arco, né? Então, ela não tinha corrente, ela não tinha operagem. Aí eu olhei o potenciômbito, né? Que é esse potenciômbito aqui, ó. Esse potenciômbito aqui, você vê? Aí eu olhei aqui, medi ele. Ele estava funcionando normal, foi nos terminais, funcionou normal. Mas não, potenciômbito não é, né? E vi que ela estava toda normal. Mas quando eu fui olhar, mexi aqui para me mexer mais, eu vi que este fio aqui do meio, ó. Que fica no meio do potenciômetro, né? Este aqui, ó, o azul, né? Vou ter, né? O termo contrátil, né? Que é essa borrachinha aqui, ó. Que ela, você, quando coloca, você esquenta ela. Então, por esquentar ela, ela apertou aqui. O fio soltou, mas só que essa capinha trava. Então, quando eu coloquei aqui só para medir aqui em cima, o potenciômbito estava medindo legal. Mas quando eu fui olhar, esse termo contrátil aqui, o que é que acontece? Ele estava apertando aqui e o fio dentro dele estava solto. Então, quando eu puxei aqui, que eu vi que soltou. Falei, ó, está solto. O que é que eu fiz? Soldei o fio, né? Acabei de soldar o fio. O que é que aconteceu? Aí, quando eu soldei, que eu fui soldar, o que aconteceu? Soldou, né? Aí, aí eu abri o arco. Então, a dica que eu estou deixando para vocês aí, que às vezes a gente vai procurar uma dica na internet e a gente não encontra. Então, eu estou falando para vocês um defeito simples, mas que às vezes dá dor de cabeça para a gente que é técnico, né? Olha para vocês, o fio solto dentro do termo contraste, entendeu? Mas depois que eu soltei, que eu puxei, que eu vi que estava solto. Então, uma dica para vocês aí que mexem, que tem a sua oficina, para você saber que é a mesma coisa simples que a gente ajuda a gente, tá ok? Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado.